Música No início do século passado, quando o Rio de Janeiro ainda era a capital do Brasil, a Baía de Guanabara era um local estratégico e a cidade guardava muitas riquezas. Em 1908 teve início a construção do Forte de Copacabana, com a missão de defender a cidade e os patrimônios do país. E essa era então a principal atividade do Forte que segue até os dias atuais, preservando a nossa história, cultura e civismo. O Forte de Copacabana era considerado a maior fortaleza da América Latina. Ela levou seis anos para ser construída, com cerca de 2.200 homens. Nós passamos a difundir e cultuar a história do exército brasileiro, que se confunde com a história do Brasil. Por mês, o Forte de Copacabana recebe cerca de 40 mil turistas do Brasil e do mundo. E além de poder conhecer um dos mais importantes fortes do Brasil, turistas como o Matheus podem desfrutar da loja de presentes, conhecer o Museu Histórico do Exército e aproveitar duas cafeterias com vista para uma das praias mais famosas do mundo. A arquitetura é muito bonita. Legal também poder compartilhar do mesmo ambiente que os militares. E a vista é sensacional. O Forte de Copacabana deixou a função bélic em 1987, mas suas estruturas, que contam com paredes e teto com 12 metros de espessura, seguem firmes e intactas até hoje, contando a história do exército, da cidade e do Brasil, cultivando o orgulho da engenharia militar brasileira, já que é uma das primeiras grandes obras de defesa nacional. Na época não havia nenhum armamento que pudesse afetar a estrutura do Forte de Copacabana, sendo assim uma obra grandiosa e que muito nos orgulha. Costumamos dizer que os nossos canhões que atiravam munição antes, hoje a gente atira cultura e civismo. É uma grande forma de a gente divulgar nossos valores, que são valores universais, e divulgar a nossa história para toda a nossa sociedade. O Forte de Copacabana está aberto à visitação de terça a domingo, de 10 da manhã, às 7h30 da noite. Os ingressos custam R$ 6,00 a inteira e R$ 3,00 a meia. E nas terças-feiras, a entrada é de graça.